Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se eu voto em um, coma foda Se eu voto em outro, é guerra Já tem solução com essa guerra Zeca é presidente, cara Então, mano, vou ali na minha mina Então a ordem de samba, tá confirmado? Vamos voltar e depois te encontro a ordem e ver o gelo Tamo junto, irmão Eu sou presidente do país O povo seria feliz Viver a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo a vida me levar Você Você já imaginou se seca pavadinho Que eu sou presidente do país O povo seria feliz Vivendo a vida Cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo a vida me levar Me cansei de ficar mudo E preciso te falar Soluções pra vida Não é papo de bebida É tudo verdade Só não acredita a gente que morreu Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo disso Você sabe Hoje eu tô falando de realidade Coisas que roubaram e foi Deus que deu Cadê a tua liberdade? Cadê o meu amor? Bonito no portão Um mundo cheio de maldade Não tem samba de rua O som do violão Tá cheio de lama Nas ruas Ninguém quer limpar Essa dança de cadeiras Precisa parar Você já imaginou Você já imaginou Se Zeca Pagodinho fosse Presidente do país O povo seria feliz Vivendo a vida Cantar e samba Poder comemorar Seria alegria Você já imaginou Você já imaginou Se Zeca Pagodinho fosse Presidente do país O povo seria feliz Vivendo a vida, cantar e chamar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo a vida me levar Me cansei de ficar mudo e preciso te falar Soluções pra vida não é papo de bebida É tudo verdade, só não acredita gente que morreu Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo disso, você sabe Hoje eu tô falando de realidade Coisas que roubaram e foi Deus que deu Cadê a tua liberdade? Cadê o meu amor bonito no portão? Com o mundo cheio de maldade Não tem samba de rua ao som do violão Tá cheio de lama nas ruas, ninguém quer limpar Essa dança de cadeiras precisa parar Você já imaginou se Zeca Pagodinho fosse presidente do país? O povo seria feliz O povo seria feliz Vivendo a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo a vida me levar Você Você já imaginou se Zeca Pagodinho Fosse presidente do país? Eu sou feliz Eu sou feliz Vendo a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Mas como tudo é diferente Eu deixo Vendo Lalaia 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 Chega de lama nas ruas Meu voto é samba Mas chega dessa dança de cadeiras É Zeca, meu presidente Música Mas como tudo é diferente Se Zeca Pagodinho fosse presidente A alegria do jogo Seria feliz Vendo a vida, cantar e sambar Poder comemorar Seria a alegria dessa gente Música